M.C. Boquinha e M.C. Clésio Olha como nós tá com a dizia M.C. Forgando na arena ré do jeito que é As coras do seu dia de sujeito Se uniu no vai bom Eu morei, mas eu ansei Se liga onde esse lance Picadilha é de bom O jeito é arrogante Pega logo o seu dinheiro Que hoje quero chapar Camarote, bandida Rara, viva, fechada Quem mexe quieto, mexe sempre Esse é o nosso lema Tô fora de confusão Eu tô fora de problema Só nas melhores palavras O whisky é importado Quando eu for embora Eu vou pegar o meu camarada Fazer é um rasante Vou logo pra te ensinar Mas é chininho Papai, nós gosta nem mede de focar Olha como nós tá, hein Patis, 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 papai Patis, patis, papai Vem! Patis, patis, papai Vargando na arena ré do jeito que é Todo dia de julho, se uniu do fireball Demorei, mas eu lancei, se liga onde se lança Picadilha é de bora, porém doer arrogante Pega logo o dinheiro, que hoje quero chapar Camarote, chapandeira, a área VIP vai fechada Mexe quieto, mexe sempre, esse é o nosso lema Tô fora de confusão, eu tô fora de problema Quando eu for embora eu vou pegar É meu camarada, mas se é um razão Vou logo o patrinho, mas é pininho Papai, nós gosta mesmo é de jogar Olha como nós tá, hein Valeu Niu do Bar, valeu Arena Ré É nóis DJ Junior É nóis DJ Junior Obrigado Obrigado.